Estatando de quê? De educação. Educação, conhecimento é o que tem de melhor para que nós possamos aprender, sobretudo, a assumir responsabilidade e aprendermos a nos funcionar melhor em todos os sentidos de nossa vida, da nossa relacionamento e daquilo que nós somos. Então eu quero assim, parabenizar, parabenizar os trabalhadores, porque nós temos certeza que trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Muito obrigado. Eu sou o pessoal da sua situação da... Será que eles se respeitem para que eles contene o prefeito da cidade, que eles valem a publicidade da cidade apagar por causa da cidade. Esse velhador é a publicidade da cidade contra os professores, contra todo mundo. O Rafael, meu filho, o Nito e o José Domingos, respeita nós, respeita nós, respeita gente, para falar de tudo. Diz, 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 eu, eu, meu caralho, 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 Obrigado. E apoio. E apoio. E apoio. Olha a palavra do Aço. Obrigado. É compreensível. Senhores. Eu conheço. Esse rapaz. Funcionário público. Que é compreensível. A atitude dele. Pela posição dele. A pessoa está falando. Eu conheço muita gente que não é doente. Que não está passando pela situação dele. E que o comportamento está muito parecido. Então por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores públicos, demais cidadãos e cidadãs de nossa cidade. Eu quero primeiro começar justificando, parabenizando o Reúno e o Inelso, porque a pauta do Reúno e o Inelso, eu acho uma pauta pertinente para que a gente e o Inelso possam discutir e o Transporte Coletivo diz respeito a todos nós, em especial a classe trabalhadora e os estudantes. Eu acho que é uma pauta muito justa e importante para que a gente possa discutir. Quero dizer que tenho ajudado, algumas coisas têm me freado. Por quê? Porque tem alguns militantes de partidos políticos, inclusive de alguns que eu faço parte, e a imprensa e alguns setores da imprensa, maldosamente, quis dizer que esse é um movimento político. E eu sou do PT e procurei ajudar de forma indireta e não estar presente para que o movimento não ficasse sendo alvo desses malandros que trabalham com a comunicação e que queriam e querem, para todo momento, desqualificar e descaracterizar esse movimento espontâneo que é o Reúno e o Inelso. Mas, de outras formas, eu tenho procurado ajudar e vou ajudar mais ainda. Mas, em especial, a ajuda maior que posso dar é nos degustarmos sobre a pauta de reivindicação deles. Eu quero, senhor presidente, eu tenho cinco mandatos e tenho uma história de oposição a essa turma que está aí. Os mais velhos que acompanham a política sabem disso. Eu não vou lhe aproveitar do momento difícil que essa turma está passando para dar um golpe final, absolutamente. Eles fariam isso comigo, como já fizeram isso ao longo do momento. Mas, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Mas o comportamento do prefeito precisa mudar, não só o dele, o comportamento de nós todos políticos. Enquanto a reforma política não é votada e colocada em prática, nós temos mandatos e nossos mandatos acabam ainda daqui a três anos e meio. E os nossos comportamentos, o nosso comportamento não pode ser o mesmo. Ninguém aguenta mais a classe política. Isso é um fato que a gente não pode discutir. Claro que tem pessoas boas e mais, como tem em qualquer lugar. Mas o comportamento médio da classe política tem sido objeto, Lucas Pairo, que é o vereador mais novo daqui, objeto de recurso da sociedade. A sociedade não aguenta mais isso. A sociedade não aguenta mais o prefeito tomar posse no dia 1º de janeiro, sabendo que a cidade passa por dificuldades, dizendo que tem, inclusive, que demitir parte de família, mais ainda, demitiu parte de família e demitiu concursados. Cidadãs e cidadãos que estudaram, que passaram no concurso e que entraram pela porta da frente da prefeitura, foram sumalhamente demitidos pelo prefeito. Pessoas que, inclusive, tinham outro emprego, que abriram mão do emprego atrás da instabilidade do concurso público, que todos nós queremos, quem não tem um concurso público, estudar e passar. E depois disso feito, mudando sua vida, o prefeito foi sem a menor dó nem piedade e exonerou essa turma. Tudo bem se tivesse o prefeito sentado em 1º de janeiro para propor esse pacto que ele, Valmir, propõe agora sete meses depois. Depois de ter contratado uma empresa em Salvador de contabilidade por R$ 300 mil, R$ 25 mil por mês. Uma empresa de contabilidade. Será que na cidade de Leos, ou na prefeitura, não tem contador que possa prestar esse serviço? R$ 25 mil todos os meses. Não tem mais. O contrato é tão leonino contra a prefeitura que, se ele precisar, a prefeitura precisar, que um técnico desse de Salvador venha aqui, paga passagem, hospedagem, e R$ 120 mil por hora de trabalho desse cidadão. R$ 120 mil por hora. Toparia o pacto com o prefeito, se ele não tivesse mandado para aqui aquela reforma administrativa que aproveitou o momento político em que boa parte dos vereadores perdeu as eleições e estavam vulneráveis. E terminou que o prefeito construiu a maioria aqui dentro, no meio de 13 vereadores, e aprovou a reforma, e vai para as rádios e a imprensa e diz, fiz, fiz com economia de 43%. Mentira! Mentira deslavada! O prefeito passado, nessa reforma administrativa, na estrutura que ele tinha de cargos em comissão, gastava R$ 628 mil. A reforma do prefeito, que disse essa semana, inclusive, na rádio, que economizou 43%, ele gasta R$ 624 mil. R$ 4 mil a menos. Foi essa a reforma que ele fez. Ele chamou a sociedade para nomear algum desses que ele nomeou, com cargos de R$ 10 mil e R$ 7 mil. Eu acho que o aumento dele propor o pacto tem seis, sete meses de atraso. Esse pacto é lá atrás, uma sociedade. Mas, ao contrário do comportamento dele, foi de quem pega uma prefeitura nadando em dinheiro. Essa empresa que o Hugo falou aqui, a empresa Oros, de Salvador, recebeu R$ 380 mil para coletar entulhos e pintar meios-fios na cidade de Mels. R$ 380 mil. Isso foi feito em janeiro. E tendo as duas outras empresas, as duas outras empresas, prestando o mesmo devido. Cada uma levando quase R$ 300 mil. Então, eu acho que, eu falei isso, ministro, falo de novo, o prefeito precisa mudar de comportamento. Eu, a contribuição que posso dar aí, Nelson, e a contribuição que posso dar a esta casa é passar um pouco dessa vivência desses cinco mandatos para cada um de vocês lembrar esta casa. Esta casa tem que ser, sim, um instrumento de pressão da sociedade. E ela não está sendo. Mas nós temos ainda credibilidade. Vai quanto a gente aí chega de esperança, de nos procurando, achando que esses mandatos e esse empreendedor legislativo pode resolver esse problema. E pode. E pode. E pode. Pode. Nós não vamos inventar dinheiro, nós não vamos criar receita porque não podemos e não existe nenhum projeto de lei que possa resolver esse embrônio que o prefeito Jardes enfiou na prefeitura de Mels. Embrônio, sim. Porque peitou o Reúne Mels. Porque peitou o servidor. Porque fica procurando um culpado para essa situação. Ele quer colocar o 15 no pescoço de alguém. Olha, já é a turma do PT que acabou com isso. Foi o Rio que acabou com isso. Olha, são os servidores. Isso são os sindicatos. E fica procurando aqui e lá. Ele vai ao espelho e note o 15 no pescoço dele. E se alguém na política, na política de violência, tem uma parcela maior de culpa dessa situação, é ele. É ele. Eu não lutro por ele, nem por nenhum cidadão, nenhum sentimento de ódio, de repulsa, absolutamente. Não carrego dentro do meu coração esses sentimentos. Muito pelo contrário. Meus sentimentos são outros. Eu acho que pela política nós podemos transformar as nossas vidas. Acho não. É uma convicção. E só através da política nós vamos resolver nossos problemas. Eu quero, senhor presidente, dizer que os deputados que conversaram, que estão por conversar com os sindicatos, não se ofereceram. Eles foram convidados por todos os sindicatos. Estou falando a verdade? Não é isso. Tiveram voto aqui. A nossa democracia é a democracia representativa. Vamos usar os nossos representantes para ver se a gente resolve isso o mais rápido possível. Então, eu quero concluir. Eu estou ali com aqueles dois caderninhos ali do lado dela. Ali, não. Ali é uma coisa particular. Ali é minha monografia. Eu estou me formando agora em direito. A minha monografia é falando sobre campanhas e crimes eleitorais. e o papel do Ministério Público. Porque eu tenho convicção. Pois, sem a reforma política, nós não vamos mudar a cara do Brasil. E os nossos representantes eleitos do Congresso Nacional vão estar cada dia mais distantes dos nossos anseios, dos anseios da sociedade. E por que isso? Porque uma campanha eleitoral, uma campanha política para um deputado custa 3 milhões de reais, 5 milhões de reais com esse deputado que gastou, deputado que gastou 14 milhões de reais. E esse mandato não é público. Esse mandato é privado. Porque esse dinheiro ele vai buscar aonde? Foi uma iniciativa privada. Foi no transporte coletivo. Foi no transporte coletivo. Essa. Dois minutos. O transporte coletivo. Falar no transporte coletivo em Neuze dá uma novela. O senhor Valderino Reis chegou aqui em Neuze puxando a cachorrinha como diz no ditário popular. Pobre. O sonho dele era ser caminhoneiro. E entrou... Nada contra os caminhoneiros. Mas era o que ele queria, o que ele gostava de mexer. O transporte. E comprou uma pequena empresa. E ficou aqui, aliás, mandando 20 anos. Sem licitação. Quem foi o prefeito durante esses 20 anos? Não fui eu? Foi algum de vocês? Quem não fez a licitação durante esse tempo todo que o Valderino estava aqui? Fui eu, velho? O que ele queria fazer? Agora eu me respondo. Se eu sou um empresário. Tocou uma empresa que a Prefeitura me concedeu a licença, vereador Rolando, de prestar um serviço sem participar de licitação. Um ato discricionário do próprio prefeito. Olha, eu sou muito grato a ser prefeito. E como empresário, vou mandar para ele uma caixa de uísse. Nem sempre com uísse dentro, com outra coisa dentro. Com as coisas dentro. E essa relação com o almoço se deu durante todos os anos. E se vocês forem fazer uma análise, depois que o senhor Valderico saiu daqui, porque se desentenderam, se desentenderam, e aí naquele momento se fez a licitação. Enquanto o Valderico esteve aqui, para trás, as campanhas eram milionárias. E as pessoas não vendiam as eleições, não. Ganhavam eleição para prefeito, elegeria deputado estadual, pecado deputado estadual no meio do mandato trazia para cá e elegeria prefeito, se elegeria deputado federal e prefeito, campanhas milionárias. Depois que foi feito, a licitação para o transporte coletivo e Valderico saiu daqui, acabou o sucesso eleitoral dessa turma, acabou a inteligência de fazer, saber fazer campanha, as campanhas são bancadas por empresários. Concluiu, senhor presidente. Eu tenho confissão e por isso foi o tema da minha monografia, que eu não posso confiar no sistema em que um deputado tenha aqui em Deus 10 mil votos e aqui ele não aparece. Esses 10 mil votos foram o prefeito que deu a ele, foram meia-pusa e vivenciadores que deu a ele. Ele aqui durante 4 anos não apareceu, não quis se meter nessa vida, como tem muitos que não querem se meter nesse embrônio que está se passando hoje, quando chega a eleição, ele tem, a Bahia não tem, ele tem 417 municípios. Para ele fazer uma conta, ele dizia assim, olha, eu vou abrir um desses 10 mil votos que eu tive, mas durante 4 anos lá não apareci, não posso voltar. então eu pego aqui em Deus e divido por 3 ou 4 cidades dessas lá no sertão e vou lá com a sacola cheia de dinheiro e no final da eleição eu vou ter os votos e a quem essa turma vai representar. Então eu concluo, senhor presidente, com dois pontos. Primeiro, tem que ficar claro aqui qual é a demanda apresentada para esta casa por esses movimentos. Isso, cada vereador quando acabar a sessão aqui tem que estar consciente dos passos que tem que tomar no sentido de atender essas demandas. Isso tem que ficar bastante claro. Segundo, os partidos políticos aonde estão? Nós somos eleitos por partidos políticos? Eu, a legislação coloca cada um de nós aqui como infiel e perde o mandato se mudar de partido. Cada um aqui é obrigado a ficar em seu partido até o final dos mandatos. E durante esse mandato o partido vai fazer o que comigo? Pelo meu mandato, pelas minhas demandas e pelas demandas sociais que são as minhas apresentadas. Então, eu quero cobrar aqui, assim como os sindicatos estão cobrando, assim como estão cobrando os vereadores, os partidos políticos de Ilhéus, em especial aqueles que têm representantes desta casa, têm que fazer uma nota pública não de apoio ao prefeito, pode continuar apoiando o prefeito, mas muito claro diante da posição do Reúne-Ilhéus e diante da posição dos servidores, essas coisas dos partidos políticos, dos partidos políticos, têm que se definir e tomar uma posição. E, por números presentes, em 97, nossa reforma acolhida, nosso quadro era de 137 carros em 97, com 50 funções ratificadas, se gastaram 195 mil reais. Em 2000, esses 137 carros, por lá, eram 160 carros e a cura foi para 245 mil. Em 2013, nessa reforma, esses 137 carros de lá, esses 137 carros foram polidos. O Jato se governava em 97, pulou para 187 e mais 90 funções ratificadas e apresenta esse custo por lá de 195 para 624 mil reais, ao contrário do que foi a nossa economia que fez em 70 mil reais. Obrigado.